Uma iniciativa do Poder Judiciário catarinense beneficia há cinco anos ações sociais de todo o Estado. Trata-se do PJSC Mais Social, programa que destina recursos financeiros que têm origem na aplicação de penas pecuniárias, ou seja, multas a pessoas que cometeram crimes de menor potencial ofensivo e que não sejam reincidentes. Durante a cerimônia ocorrida na sede do Tribunal de Justiça, participaram as 16 entidades que receberam os mais de R$ 2 milhões previstos no edital do programa, além de autoridades como o presidente do tribunal. Há um comitê que examina os projetos que são recebidos. Esses projetos têm que ser apresentados de acordo com o edital que o próprio Tribunal de Justiça lança e, estando de acordo com o edital, é feita então a destinação. Uma das entidades beneficiadas foi a FAES, que é responsável pela gestão do Emosc, CEPOM e SAMU em Santa Catarina. São R$ 91 mil para atualizar os equipamentos tecnológicos da entidade e ampliar a capacitação dos profissionais de saúde, melhorando o atendimento da população. Assim como o Instituto Paternidade Responsável de Lages, que recebeu mais de R$ 280 mil. Ele trabalha com a questão do reconhecimento de paternidade, onde nós conseguimos atender crianças, adolescentes, famílias e, principalmente, os apenados, porque nós fazemos também o reconhecimento, propiciamos o reconhecimento de paternidade com esses apenados. Os recursos são recolhidos pela Justiça catarinense quando ocorrem delitos sem violência e com pena inferior a quatro anos de reclusão. Somente em 2022, o Poder Judiciário já destinou mais de R$ 8 milhões a entidades que realizam ações com educação, saúde e segurança. Por isso, é importante que entidades de todo o Estado fiquem atentas aos editais lançados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Neste edital, 33 entidades participaram da seleção dos projetos. Durante a cerimônia de entrega dos valores, o representante do Instituto Padre Wilson Gró, que realiza diversas ações sociais na Grande Florianópolis, detalhou como serão aplicados os R$ 632 mil recebidos. Esses recursos serão utilizados num programa de letramento que nós vamos desenvolver. Nós identificamos que grande parte dos jovens entre 7 e 15 anos que a gente atende tem um problema seríssimo de alfabetização. Tem extrema dificuldade para ler, extrema dificuldade para interpretar um conteúdo. Esse recurso, então, será utilizado na contratação de profissionais e desenvolvimento de uma atividade justamente no sentido de tentar posicioná-los em condição de continuar em nível normal e com o devido aproveitamento à sua fase de escolarização.